E aí galera da Crocs Games, sejam bem vindos ao nosso canal aqui quem vos fala É James Crocs e vamos a mais uma gameplay aqui galera topzera desse jogo doido Já se inscreva no canal aí pessoal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo nosso aí E também deixa aquele like pra nós aí né cara, curte e compartilha nosso vídeo aí Hoje nós vamos fazer aqui descida, tem descida aqui e tem uma fase aqui que tá bloqueada Bloqueada, não sei porque mas nós vamos fazer aqui na descida, vamos lá Prisão construída para conter um dos arautos pro deus É uma prisão galera que vai conter um arauto e deve ser um boss, será? Não parece ter a habilidade de converter unidade mortais, mas os peões do caos mais fracos Receberão ordem para ficar longe Ou seja mano, esse demônio aí deve ser o cão de pano manco com o dentinho só no escuro Vamos jogar, pra ver de qual é Pra Deus um game topzera estilo Doom galera, relembrando aí o clássico e é bem legal Começou aqui, deixa eu trocar de arma aqui mano, botar minha escopeta Já tem ali uma oferta aqui Nossa cara aqui já meio né, até fácil demais Um fragmento Outro fragmento ali mas tá protegido Começou a cabeça da vim lá ó Começou os caras a aparecer aí mano, vamos pipocar eles Toma Galera, galera, galera Essa minha, essa minha, rapaz eu tenho a mania de mirar na cabeça Por isso que eu erro tanto tiro Que a arma sobe A música tá sinistra, será que vai vir um boss Cavernoso aqui gente Vamos entrar pra ver Ei diabo, o que aconteceu Elimina o, é um boss galera Ah, isso aqui são os carinhas Oh, cara atira mano, cara atira Cai daqui demônio Olha só como, como que pintou de azul isso aqui, cara O que tá aqui dentro, será? Tá protegido Vamos apertar aqui pra ver de qual é Um escudo Porta fechou, tomei um susto mano Porta fechou ali ó Só veio a fumaça Ué Por que que passa pra mim, pra eles não Olha lá que lazarentos Eles conseguem atirar em mim Mas eu não consigo atirar deles não Vamos se ferrar agora Baixa aí Aê Ê Ê Chamei um trem ali, velho Que doido Chupa cabra aqui, mano Porcão Pugão lá, o pugão, o pugão Doideira, mano Ih Deixa eu ver se eu consigo descer aqui Galera Nossa Tem uma partinha pra descer aqui Ó Pera uma vez, titio Eu acho que eu abri lá, né A tela lá A parte ali O cara tava protegido E aí abriu aqui também, ó Por isso que os monstros Vem era, eu acho Vamos ver Abriu é nada, mano Abriu aqui, será? Também não, tá fechado Ô rapaz Aqui é o começo, galera, ó Olha aquilo lá em cima Alguma coisa lá Vem Vamos correr e vamos voltar lá Tô indo pro lugar errado Deve ter alguma coisa aqui nesse trem, cara Ah, o trem andou Aqui, ó O desgraçado Desgraçado Capitei a mensagem Vamos descer O trem andou, velho Entendi agora Ô demônio Vou trocar de arma Porque Essa linha aqui Vai precisar encher de munição Vai dar ruim É descida, né? Nós vamos só descendo Quebra Ih, rapaz Tem um ponto ali de check point Mais arautos Caraca, mano Que sinistro Uai Ô cacete Que cacete Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Olha o cara aqui Eita Porra Meu Deus do céu O cara botou Dá choque geral Choque geral Meu irmão Não dá pra ficar parado Não Carrega Carrega Aqui o peixe Acabar com todos eles Nossa, velho Porra O cara tá protegido Velho Como que eu vou tirar Esse cara daí Mais gente aqui Olha o cara grandão ali Oh Deus Graveira Toma É que lança Missile parceiro Olha o peixe Lá em cima Atirando em mim Ó Lazarento Filho do aquenga Tome Gastei meus Meus Mísseis Tudo também Né mano Fase doida Fase doida Fase doida Fase doida Olha lá Porcão ali Só esperando Lazarento Ó Hora da merenda Bateu o sinal Pra merenda Caraca Opa 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 Fumaça E fogo Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Vai abrir o arauto Oh Desgrameira Conectou 3 Vamos descer mais um pouco Ó O cara boladão aqui Vé Cês viram isso? Ih Rapaz Ih Rapaz Será que eu vou conseguir descer aqui? Ah Vou deixar esse troço pra lá gente Vambora É Descer aqui Será? Rapaz Não dá pra Não dá pra entender né Deixa eu ver aqui pra cá Descer aqui Uh Me joguei Acho que dá pra pegar ali hein Vamos lá Pula Aê Eu tô aqui Agora não sei Vamos abrir aqui É aqui Aqui onde o cara tava Ó Aqui dentro Abriu aqui Será? Abriu aqui ó Nossa bicho Muito alto aqui Vamos lá Caraca Caraca Que o medo Descaiu aqui Ó De cara Com o lazarento Cacete Mano Corre 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 Tome 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 Ó Ele mesmo Mata os Os Correndo Correndo Morre Seus Cambar De Fidão Égua Ele mesmo Mata geral Mano Nossa Senhora Vem da bruxa Vem da bruxa Tchau Ó o pulgão Ó o pulgão A barata Atirou em mim Do peste Não vai morrer não Demônio Desgraçado Toma Toma Ó o demônio Aqui em cima Ó Os filhotes Os filhotes Tchau Cabrunx Os pedaços Voando Ó Doideira É daqui Que o trem andou A galera Me esperando Morre geral Morre geral Isso aqui é a É a bomba Que gruda Ó Ó É Nossa granada Ó Nossa É uma só Véi E Joga geral Pro ar Tome Cambada De fino a égua Vem É Meu irmão O negócio Tá doido Agora Acho que eu Vai Cacete Caiu um buraco Oh meu Deus Perdi Ah foi aqui Foi aqui Foi aqui Vamos subir Foi aqui que eu caí Tem um negócio ali Tem que pular lá Ó O que que vai acontecer Mexer o trem Isso Mexer o trem Caraca Caraca Meu irmão O bicho tá pegando aqui Ó Tô atingindo Neles mesmo Cara Que doideira Os próprios Arautos Tão se matando Corre 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 Sai Sai Demônio O cara vai matar Véi Preciso de life Rapaz Tá osso Tá osso Tá Tá tenso Lá vem Lá vem Tá sinistro demais Uh Rapaz É o cara Da 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 metranca Tem que ser um tiro colado Toma O que vai acontecer agora Meu amigo Tô morrendo Tô morrendo O que vai acontecer agora Meu amigo Eu tenho que ir ali Cadê o bicho Cadê o bicho Cara Tava aqui Vou pegar esse lifezinho aqui Não vai pegar mais não Vamos descer Armas e safe Já sabe né Já sabe né Nossa Véi Caraca Véi Desgraçado Tome Tome Morreu Olha o peste Me esperando aqui Véi Cara Muito tenso Véi Muito tenso Agora vai o racha Vamos ver que bicho vai dar Lá vem o demônio de novo Caralho Caralho Falha na contenção Falha na contenção Fudeu É muita gente Cara Cadê Desgraça De onde vem isso É o arauto Ih Demônio Vamos morrer Vamos morrer Ei Desgraceira Caraca Caraca Me enregaçaram Mas aqui Dá pra você continuar Do ponto do nexo Que é o save point O check point Mas caramba Boss doido Vamos continuar Vamos continuar Vamos lá Vamos descer E vamos ver Vamos lá O cara tá ali Eu vou ter que conter os caras ali Olha aqui Não tem jeito não Morri Engraçado Faltava só um tiro Porra Tchau Tchau É mano Passei perrengue aqui Passei perrengue aqui Foi fácil não Os caras me detonaram Vambora Vambora Ah não acabou não Acabou não Acabou não Acabou não Lá vem os homibombos Olha a minha cabeça Kamikaze Filho da égua Ai kamikaze Olá Ei Meu amigo O negócio tá ficando assim Demais Olha o que eu encontro aqui ainda Mano Meu life Véi Tô morrendo Não posso errar O cacete Caraca Vambora dessa porra Pelo amor de Deus Poxa Morri uma vez Mas tá bom Foi maneiro Foi maneiro Você fica meio tenso É muita cor Cara Assim as vezes Muita luz Mas dá uma confundida Mas tá bom Foi maneiro Vamos ver se a gente abre Próxima fase aqui Que jogo doido É Agora a gente vai aqui Pro perigo No próximo episódio Tamo junto Até a próxima Fui galera Não esquece De deixar o like Se inscrever E Compartilhar Com seus amigos Valeu galera Fiquem com Deus Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau